Dentro dos nossos corações, salve o Corinthians, de tradições e glórias mil. Tu és orgulho, sempre o destino do Brasil. Para o popa, eu passo a dar uma bandeira, seu presente é uma lição. E o Brasil é o primeiro, seus nossos fortes de pão. Timão, timão, timão. Corinthians grande, sempre é o maneiro. Mas no Brasil quer o que, o clube mais brasileiro. Corinthians, 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 Corinthians. Foi jogo da vida, e o Corinthians não é brincadeira. Porque sangue no olho, é da panoreira. É o jogo da vida, e o Corinthians não é brincadeira. É sangue no olho, é da panoreira. É o jogo da vida, e o Corinthians não é brincadeira. Tima, 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 tima. Obrigado.